Vergonhoso, porque pela primeira vez na história um presidente da república, um ex-presidente, é obrigado a entrar numa delegacia para depor. É lamentável o estado de corrupção em que o Brasil vive atualmente, mergulhado. Eles que tanto criticaram seus antecessores, seus partidos anteriores, fizeram igual ao pior. Por mim, vai todo mundo para a cadeia, ele, o Fernando Henrique, o Cardoso, o Collor de Melo, todo mundo, tudo vagabundo, tudo bandido. Tem que ter justiça nesse Brasil, né? Ficar impune, os políticos principalmente, é imoral. O Brasil precisa botar em ordem isso, eu acho. Uma negação, que ele está na prova, está provando que ele roubou mesmo, mas ele continua negando, mas está tudo aí. provas e mais provas mostrando, mas ele negando. Ainda não sabe como vai parar a nossa política com esse roubo todo. Olha, para mim, o PT devia sair toda a gangue da PT, porque ninguém aguenta mais não. Não tenho mais o que falar, porque nós, ninguém aguenta nada, tudo aumentando, e esse governo, do jeito que está, fora Lula e a equipe toda do PT. Não só ele, todos. Eu acho que está certo, né? Porque se há alguma coisa sendo investigada e a ser descoberta, a verdade tem que ser mostrada, né? É isso que eu acho. Se a política tem condições de fazer realmente o que deve ser feito, então ele vai ter que assumir pelos seus atos durante a justiça. A sua opinião? É a minha opinião. Bom, eles estão fazendo o que deve fazer, né? A meu ver é isso, estão fazendo o que deve fazer.